Olá, contrato para outubro vai abaixo dos R$ 200 no mercado futuro, sinalizando que os fundamentos para a formação dos preços da rouba vão seguir pressionados. E será que tem pecuarista lucrando ainda assim com esses preços? Agora no Mercado Pecuário, DBO. Pressão sobre o preço da rouba do boi segue. E quem está com o animal em sistema intensivo não tem aí opção a não ser entregar, porque os custos para manter o boi no coxo podem ser muito maiores que qualquer possível alta daqui para frente. Num país continental as quedas foram diferentes para cada região do Brasil, em cada estado. Nos últimos 30 dias a rouba ficou 15% mais barata no Rio Grande do Sul. Quedas acentuadas registradas também em São Paulo, em Mato Grosso do Sul, Goiás e Mato Grosso. Estados com forte tradição no confinamento. Quedas mais contidas no Pará, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. São percentuais diretamente relacionados à falta de oferta de boiadas prontas. O mês de agosto, difícil para o produtor. Até o momento, a rouba em 2023 ficou em torno de 20% mais barata no país. Mas ainda assim, há algumas fazendas trabalhando com margens positivas. E sobre esse assunto a gente conversa hoje com o Antônio Schake, que também é um parceiro aqui da DBO já há alguns anos, falando sobre gestão, os bons caminhos para conseguir gerir essa grande empresa. Schake, bem-vindo ao Mercado Pecuário DBO. Primeiro, eu queria a sua opinião pessoal sobre esse momento do mercado, desse momento dos valores da rouba. São 25 anos de experiência na área. Como é que você está vendo essa oscilação dos preços? Muito bem. Muito obrigado pelo convite. Eu sou fã número um da DBO, tenho a grande honra de poder escrever alguns artigos. E assim, hoje é uma delícia poder estar falando. Eu diria que essa safra 2022, 2023, o que está acontecendo agora em 2023, é algo que a gente nunca mediu historicamente. Eu posso afirmar e com muita segurança que tem sido o momento mais desafiador que a gente já passou dentro da atividade pecuária. e que naturalmente faz com que a gente aprenda muita coisa, descubra muita coisa, especialmente como fazer para passar por isso. Mas, de fato, é um momento que exige bastante do pecuarista e ele vai precisar ter algumas medidas para responder da mesma força todas essas mudanças que têm acontecido. Hoje você faz a gestão, acompanha mais de 800 fazendas no Brasil todo. Eu queria que você me falasse um pouco sobre essas propriedades e qual que é o raio-x, a situação delas diante de um cenário de queda, de pressão. Como é que está a situação econômica delas diante disso? A média das fazendas e pecuária devam fechar no negativo. Então, a média deve fechar no negativo. Possivelmente alguma coisa entre 100 e 200 reais por hectare negativo. Claro que em algumas semanas a gente vai ter o número certinho, mas tudo indica que vai ser negativo o resultado médio das fazendas. Historicamente a gente tem 25%, 24% para ser mais exato, fazendas que têm prejuízo. Esse ano é bem provável que esse número chegue, supere 40% e pela proporção do negativo, a média acabou ficando negativo. Mas, como sempre, independente, existe uma fração que a gente chama de top 30, mas eventualmente em uma fração menor, no top 6, tem fazendas entregando muito resultado, apesar de estar muito ruim para a grande maioria. Algumas fazendas têm conseguido entregar bons resultados, mesmo nesse tsunami que tem acontecido quando a gente fala em redução do valor de venda da rouba. Quais foram os pontos da gestão? É só a questão do mercado? O que mais impactou para gerir esse resultado? O resultado negativo foi consequência, na sua maioria, por uma produção com baixa margem. Ou seja, produzir uma rouba gastando quase uma rouba ou mais do que uma rouba para produzir essa rouba. Na atividade pecuária, em média, a gente precisa gastar 0,7 roubas para cada rouba produzida, em média. E esse ano, por tudo que aconteceu, praticamente as fazendas que estavam nesse status ano passado, como a gente perdeu 30% praticamente no valor de venda, ela chegou no 0 a 0. Então, essas fazendas empataram. Então, as fazendas que acabaram conseguindo passar bem não foram aquelas que operavam com margem sobre a venda de 30%, mas aquelas que operaram com margem sobre a venda superior a 40%. Ou seja, gastar no máximo 0 a 6 roubas para cada rouba produzida. Então, o que fez as fazendas não irem bem é um custo por a rouba produzida mais alto. E, além disso, naturalmente, uma menor valorização dos estoques também. Mas a essência está na margem sobre a venda e no desembolso para a rouba produzida, essencialmente. Então, esses seriam os pontos que mais pesaram, né? É o valor final da entrega do produto. Como o valor caiu, o custo, proporcionalmente, ficou muito maior. Então, nem todo mundo conseguiu responder com agilidade essa redução, essa proporção. E até porque uma resposta para essa proporção não acontece de um ano para o outro. A fazenda já tinha que ter vindo em modelos de maior margem para poder responder essa redução. Por outro lado, se 40% está no negativo, tem 60% trabalhando bem, apesar do momento? 60% trabalhando muito bem e 6% batendo recorde histórico de lucro. Então, mesmo nessa condição, tem isso. Mas eu poderia não falar daqueles que estão indo super bem nessa fase, mas talvez de um conjunto de fazendas que, apesar desse cenário, conseguiu um bom desempenho, sabe? Acho que tem uma série de elementos em comum nessas propriedades que passaram relativamente bem por esse momento tão desafiador. E quais seriam esses pontos? Conta para a gente. Primeiro que são três macro-áreas. Então, tem a ver com gente, com liderança e as pessoas. Depois, tem a ver com gestão e com produção. Quando eu falo gente, o primeiro grande aspecto é que tinha o líder liderando. Não é necessariamente a pessoa só ser dona ou só gerente, mas teve alguém atuando, analisando o número, travando o preço de commodity, motivando a turma, se envolvendo diariamente nisso. Então, é um time que tem autonomia, sabe fazer o que é para fazer. Então, normalmente, são pessoas que executam muito bem o projeto e trabalham por algo maior. Tem um projeto legal. Estão lá já desafiando, está se for há muito tempo. Então, essas fazendas são fazendas onde gente é a solução e não o problema. E aí, tem também a questão técnica produtiva. E essa tem mais elementos. São fazendas que, na sua essência, são fazendas com sistema de produção baseado em muito pasto de qualidade. Esse é o cenário. São fazendas que, primeiro componente, são fazendas que têm orgulho do manejo de pastagem. Esse é o primeiro ponto. A estratégia de seca é muito bem estruturada, seja com feno, com silagem, com envio de animais para boitel. Invariavelmente, produção de feno ou silagem. São fazendas que, esse é um número interessante que a gente mediu, que têm pelo menos 500 quilos de matéria seca, de capim, guardada, armazenada por unidade animal. Então, hoje tem esse outro elemento. O terceiro elemento, que são fazendas que já têm um programa de fertilização. São fazendas que adubam pasto. Seja com adubo químico tradicional, com bled, adubo químico compostagem, ou seja, com compostagem. Então, tem também uma agenda de adubação estruturada, mesmo que em áreas menores. Além desses três componentes, são fazendas que fazem suplementação de precisão para cada categoria. Junto com isso, tem o calendário sanitário, que funciona bem. Tem uma genética, naturalmente, acima da média. E a genética é interessante, porque ela é o que tem maior razão, benefício-custo. Então, a gente sabe disso. E para essas fazendas gastarem menos com mão de obra, com mecanização, com trator, essas coisas, são fazendas com layout de trabalho inteligente. que tem um bom layout de trabalho. Então, são fazendas que tem aí uma... Como que eu falo? Layout de trabalho. O jeito que foi pensado a cerca, a posição do curral, o corredor. Então, a fazenda, nos últimos quatro anos, ela vem se preparando, digamos assim, para produzir barato. Então, passo de qualidade, solo vivo, equipe treinada, projeto, execução. E aí, são fazendas que estavam preparadas porque operavam já. Dentro dessas fazendas, para dar um exemplo, tinha gente que vinha vindo com margem de 50%, e agora operou com margem de 15%, porque a gente teve uma redução, mas mesmo assim operou com margem, que vem com uma margem muito grande. Quem estava muito limítrofe, acabou perdendo toda a margem e não conseguiu operar. Então, eu diria que excelência operacional foi o ponto mais importante desse projeto. Qual é o tamanho dessas propriedades? Você falando dessa complexidade, dessa estrutura tão grande, a gente imagina aquelas coisas muito ricas, muito grandes, ou cabe para qualquer sistema? Olha, o nosso cliente mais, o top 1 nosso, a gente acompanha fazendas de menos de 50 hectares até 400 mil hectares dentro do nosso método. A gente tem aí próximo a 2.600 hectares na média, apesar de ter um volume importante, de fazendas muito grandes, mas essa fazenda aqui foi a melhor que foi uma fazenda de 200 hectares e manteve tudo em perfeita ordem. Então, a gente percebe que o tamanho da fazenda, muitas vezes, ele não define o êxito, até porque muita gente fala assim, só dá em fazenda grande. A fazenda grande tem mais dificuldade de operar em alto nível. A fazenda pequena tem maior obrigação de operar nesse nível de excelência. As grandes, claro que elas têm uma condição econômica, muitas vezes mais privilegiada por diluir custo fixo, mas a gente encontra fazendas ao estado da arte nos diferentes faixas de tamanho. Então, assim, por isso que eu coloco que é líder liderando. E tem uma coisa interessante, está sendo um momento muito duro, mas muito duro mesmo. E essas fazendas que foram bem ou estão conseguindo bem, tem uma outra característica. A maioria desses pecuaristas não tem o hábito de reclamar. Eles reconhecem que está difícil, mas não reclamam. Entendem? O mercado é assim, é essa situação, e nós vamos trabalhar mais. Diferente muito da turma que reclama de tudo e às vezes dedica mais tempo talvez sendo consumido por essa fase tão difícil do que criando uma resposta, uma estratégia. Até porque essas fazendas com que tem muita comida guardada, seja feno ou silagem, estão comprando, assim. Eu participei de negociação que foi comprado mil novilhas a 900 reais cada uma. Hoje nem tem mais. Aqui nós temos um centro de pesquisa no Instituto. A gente conseguiu comprar fêmeas em reprodução muito mais barato do que a gente pagou bezerro no passado. Então, assim, mas essas fazendas que estavam preparadas entraram numa agenda de expansão, aquisição de gado. E por isso que elas conseguiram fazer um bom resultado que elas compraram gado muito barato. É, já pensando aí no futuro, na alta do ciclo, daqui a dois anos, como a gente espera. Se a margem hoje está 15, e com certeza ele vai recompensar essa margem daqui a um, dois anos fazendo esses bons investimentos. Exatamente. O ponto foi justamente esse, assim, infelizmente, pecuária, ou felizmente, talvez, né, é uma atividade plurianual e multifatorial. Então, assim, a construção dessa estrutura ela não acontece da noite para o dia. Em média, são quatro anos, né? Então, assim, claro que dá para fazer um pouco menos, às vezes mais, mas a gente sabe que os próximos 12 meses de uma fazenda são passados e que a gente tem que estar muito atento com esse capricho, com esse detalhe. Então, essa atuação no estado da arte, sobretudo, na produção forrageira, ela passou a ser melhor. E tem um índice interessante que é quanto se gasta em suplementação para cada 100 gramas de ganho. Ou seja, o mesmo suplemento da mesma indústria em algumas fazendas ele custa o dobro para cada 100 gramas de ganho que num vizinho. Por quê? Porque o jeito de usar a pastagem e os animais aproveitam melhor porque tem um melhor uso da suplementação. Ou seja, fazendas com o mesmo suplemento gastando 50% do que o vizinho pela qualidade do uso dessa suplementação. É, o que a gente conversa com todos os especialistas aqui, independentemente do valor que o mercado futuro, o mercado físico está fazendo, a dica é de olha as suas margens. Fique de olho nas suas margens. É isso que o pecuarista tem que aprender a fazer, né? Não se abarrar pelo momento da hora. A gente ajuda a olhar para a margem, exatamente. A gente ajuda a olhar para a margem toda hora, né? Sobre o produto final, a carne que eles produzem, tem diferenciação também? É carne comodite, é carne prêmio, que carne é essa? Não importa. Não importa. Tem de tudo um pouco, mas não tem uma predominância de carne prêmio. O que tem são animais mais jovens, porque o sistema de produção exige com que os animais sejam abatidos, e alguns, por exemplo, as fazendas de recria e terminação, esse animal sempre fica na fazenda no máximo 18 meses. Então, são fazendas com os animais que são abatidos próximos a dois anos no máximo de idade. Para fazendas de ciclo completo, são fazendas que têm taxas de desmame superior a 75%, uma boa taxa de aproveitamento das novilhas jovens, e tem principalmente um peso ao abate mais alto, normalmente superior a 21 arrobas, e idade ao abate inferior a 22 meses. Então, tem algumas combinações técnicas que levam a ter uma carne de qualidade, mas não necessariamente. tem fazendas, por exemplo, que têm nelore geneticamente superior, que são animais selecionados, melhoradores, fazendas que trabalham com meio-sangue, fazendas que têm raças sintéticas. Então, é interessante que a raça, o grupo genético, não foi o determinante, o que foi, é realmente uma excelente oferta alimentar e fazendas que, em média, superaram duas unidades animal por hectare, na média. Eu sei que a sua especialidade é a questão da gestão, de ajudar essas fazendas a se tornarem produtivas, olharem as suas margens, mas olhando o mercado em geral, com a sua experiência, qual que é a sua expectativa e o recado que você deixa? O que fica, assim, é que, naturalmente, é óbvio que a gente vai passar e a gente vai ter uma alta numa proporção equivalente. A gente está bastante impressionado com o volume de abate de fêmeas e quanto isso vai impactar no preço do bizerro como consequência no ciclo da pecuária. Eu estava analisando os números históricos, assim, desde a estabilização da moeda, não é incomum quando a gente bate no vale, como nós batemos agora na rouba, a valorização ser 1,8 vezes, ou seja, não é improvável que a gente chegue, por exemplo, a um roubo de 400 reais daqui, não sabemos se 28, 30, 36 meses, alguma coisa assim, então a gente vai ter e o bizerro dobra de preço do vale para o pico também. Então, a ideia é que a gente possa, nessa jornada desses 24 ou 36 meses pela frente, seguir firme, seguir com boas estratégias de produção de alimento e, principalmente, seguir motivado, atribuindo a ser a responsabilidade, né? A gente sabe que todos os negócios, a gente, é muito mais um filme do que uma foto e que a gente aí vai sair muito fortalecido gerencialmente, tecnicamente, produtivamente, desse momento, e tenho certeza que daqui para frente o nível das fazendas que permanecerem vai ser outro, com certeza. Jaquer, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite, contem sempre comigo, uma honra estar com vocês. E você tem dúvidas sobre o mercado pecuário, compartilha com a gente, entre em contato pelo portal Underline DBO no Instagram ou então pelo WhatsApp no número que aparece aqui. A gente espera a sua pergunta e nós vamos em busca dos especialistas para esclarecer você. Muito obrigada pela companhia, a gente se encontra, Tchau.